O que é isso? É você que mandou o seu vídeo para o Classifica Este Animal. Se você tem dúvidas em como participar, depois do vídeo tem uma explicação breve que o editor vai colocar aí. E também é um quadro exclusivo para o YouTube. Então se você gosta desse tipo de quadro, não deixe de se tornar um membro. Tem as informações na descrição. Lico, você está pronto? Prontíssimo. 3, 2, 1, vai. Agora eu quero ver. Liqueira analisando um saporte. Olha lá, o cara já começou bem ali. Já mandou uma orbzinha para spamar. O cara conhece. Gameplay no console. Moirazinha. Vou dar uma dica, Lico. Muitas vezes a gente consegue saber um pouco do elo da pessoa. Também pela composição e pelo comportamento do time, né? Verdade, verdade. Então a gente vê aqui o Tripo Tank. Dá para ver que eles estão com o Tripo Tank ali bonitinho. Lúcio. Se tiver uma briguita, é o Full Goats. Mas eu não consigo ver o outro suporte. A Diva Agressivão. Tem Kill Feat? Ele matou alguém? Não. Ele está só spamando dano, curando de boa. Junk Ratchzinho ali em cima. Eu não consigo ver o outro suporte. Então, o Kill Feat é ocultado de propósito. Porque se eu vejo o nome da pessoa, às vezes eu conheço do canal, às vezes eu conheço do jogo e eu posso roubar, né? Ah, entendi. Estou sujo. Morreu azar aqui na frente. É. Olha só, Lico. Os dois tanques agressivões, né? Tanto a azar dele, que morreu ali na frente, sozinho, sem cura, quanto a Diva. Olha o Ratch. Olha o Ratch. Onde está? O pessoal está meio perdido das ideias. O escutou o Uch ali, ficou em short. Já gastou habilidade. Olha lá. O outro suporte, que a gente estava em dúvida se poderia ser uma briguita, era um soldado que estava no high ground. Olha as informações. Olha as informações. Estão vindo, Liqueira. Depois você vai ter que... Você vai ter que acertar isso aí, ó. A Diva completamente na Disney ali. Completamente lá na frente, tipo, foda-se, pegando o Elfpack. E nosso amigo, nosso querido mamífero aqui está tentando segurar as... Ih, a Zarya agora já. Barreira de som, só tem três contestando ali. Ótimo, último pelo Lucinho ali. O time inteiro dele está quase... Ih, olha o Flan. É, aí virou uma hora de EPS. Foda-se, curar, foda-se. Olha lá, caçou o Hans. Soladinho, soladinho o BR. Azar é que estava atrás dele, ele não acertou um tiro nele. Ok. Bom, eu tenho... Você falou que nunca tinha jogado no console, né, Lico? Eu tenho um pouquinho, um pouquinho de experiência, porque eu fiz uma MD-10 no console. Foi uma das piores experiências da minha vida trabalhar no mamilinho ali do... Né, na tetinha do controle. Mas eu consegui chegar no platina. Eu fiz MD-10 cair platina. Muito orgulho. E esses jogos aí são mais ou menos no nível que eu peguei. Então deve ser platina ou abaixo. Vou saber, vou saber. Eu diria... E você, você tem algum palpite? Pegaram o Reaper ali, ó. Trocaram o soldado por Reaper. É, por enquanto eu tô achando que tá por aí também. Acho que um platina. Talvez até um diamantezinho pela composição. Eu diria menos. Eu diria um ouro. Tá com cheirinho de ouro. Não, os tanques tão muito loucassos lá na frente, velho. Tá ligado? D.Va passando... Olha lá, olha lá, olha lá. Deu pingo. O react dos caras é doido. Matou um ainda. Não, esse aí é... Você vê que não é problema de mecânica. Às vezes é problema da maldade do cara. Falar assim, ah, eu não vou dar um charge louco no meio do time. Ou eu não vou trabalhar na frente do escudo do Ryan. E eles estão o tempo inteiro, né? A diva... A diva louca de pedra lá, ó. Olha lá, essa diva, essa diva foi pra cima de seis. Previsível. Previsível. Tem mei. Mei no ataque, olha lá. É, previsível. A coalescência também. Full morre a DPS. Full morre a DPS. Deus do céu. O mais impressionante é que ele não morre. É, não morre. Tá fazendo um bom trabalho, né? Até porque é aquela coisa. Pior do que não curar, é ficar morto. E suporte morto não cura nada mesmo. É, combo de ult não existe, né? Foi um graviton com um dragão super atrasado. Não sei se tem comunicação. Mas beleza. Olha, esse aqui é muito bom, cara. Você tá se divertindo, né? Sim. É a pimenta no olho dos outros. É refresco. O que você diria? Olha, por enquanto, acho que tá diminuindo. Eu achei que tava lá pelo Platina Diamante, mas essas... Olha a Diva onde é que tá, brother. Olha a Diva onde é que tá. E ela não tá voltando. Ela não tá se reagrupando. Ela tá trocando tiro. É uma Diva... É uma Diva que ataca pela retaguarda. Não tem dive, não tem nada. Ela tá no meio de seis. Opa, nevasca. Fudeu. Adivinha aí, nunca ouviu falar da... Nossa, arriscada. Arriscada esse Lucinha aí. Sendo congelado, foi dar uma ult. Se ele fosse congelado no ar, ele perdia a ult. É, a Mini Diva também. Ai, 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 cacete. Nossa, Mei é um demônio, velho. Para. Para. Mas segurar o boneco, nossa. E pior que agora a Mei tá começando a aparecer mais, cara. Por causa que os meta é tudo com tanque. Essa porra desse boneco. Fala aí porra desse boneco. Eu vi uma partida sua, acho que foi a final da contenda, contra a Izurus. Você jogando de Mei em Torre Lijiang. Foi uma das coisas mais maravilhosas que eu já vi. É o capeta, é o capeta. Nossa, velho. O Lico, ele fechava a porta, o Choke, de Mei. Ele quebrou o time da Izurus, assim, diversas vezes com as jogadas de Mei. Eu achei fantástico. Se vocês não tiveram a oportunidade, deem uma olhada nessa partida. Olha o trequinho, olha o trequinho. Oh, agora eu gostei. Já eliminou, mano. É, mas olha só. Curar? É, curar, dá. Ele tomou 30 de dano e foi atrás do pack, velho. A diva dele tava meadaça. E ele ignora a diva. Em vez de ele dar um dash ali pra hiporiza dele, curar ali. Pra nada, dá um dash. Pra backline deles. Escudo em 2019, Lica. Olha lá, os caras. Olha lá, tudo com ouro ali, cura realizada, dano realizado. É, ful, mora o DPS. Né, Liqueira? Foda, velho. Olha só, o soldado precisa de cura. Cura nada. Dá o botão direito ali, mano. Olha lá, já saiu com a mãozinha roda. Nunca nem vi ele dando uma mijadinha nos amigos ali pra cura. Depois que mata o inimigo, ele mija. Depois, é, prioridade. Prioridade. Overwatch é questão de prioridade. E você vê, o mamilo, ele tem uma certa sensibilidade, né? Então, por exemplo, se você coloca ele todo pro lado, o personagem ainda tem uma velocidade de rotação. Você tem como setar isso. Então, você pode ver que ele tenta mijar em volta, e o personagem conta câmera lenta, assim, ó. É estranho isso, velho. Olha, ele tá com prata de dano, meu Deus. Olha, full agressivão, procurando alvos. Ele quer bater. Olha lá, ele quer bater. Ele já tem a Suprema, não precisa farmar mais. Olha, meio do Lico ali, fechando todo mundo. Brotherzinho. Tomou res, vai ter engage, ó. Tomando flechada do lance. É sempre na frente do escudo. Olha a D.Va lá. Previsível. Previsível pra caralho. Nossa, o Luz salvou demais. Se esse time aí for ouro, eu acho que essa D.Va deve ser bronze. Não, a D.Va tá pesada, velho. A D.Va tá pesada. Olha, a tua licença, focando nos aliados, ok. E aí, foda-mei, os caras estão acabando. Ficou sozinho, ficou sozinho. Vai cair esse ponto, não é possível. Não é possível. Brigitta aí deve ser a Brigitta antiga, inclusive. Imagino, não sei. É, um grande detalhe também é que o outro time tem Brigitte e o deles não, né? Então... Um time quer ganhar, o outro não. Um time quer ganhar e o outro não. Pô, bastante, velho. Apesar de que eu não acho que foi suficiente. Porque esse boneco ainda é... Mas acho que é mais questão do design do boneco mesmo. Tipo, não tem muito o que fazer pra nerfar. E você acha que mais alguém do roster ali de personagens merece aquele nerfinho? Merece ter colocado no banco de reservas? É, então. O D.Fish também, né? Mais? Mais do que já foi? Não, não, não. É, não. O D.Fish agora já... Tá no chão já. Não volta mais. Olha lá, a D.Va. A D.Va é completamente melhor. Ela é... Emocionou, emocionou. Viu que ia ganhar. A D.Va tá confiante ali. Tá jogando com os amigos, né? Que ia aparecer. É, vi o nome do Lúcio ali. Apareceu, não tava borrado. Que é o Gicabuloso. Quando você tem um Gicabuloso no seu time, que agora tá de Ryan. Agora ele tá de Ryan. Gicabuloso. Gicabuloso que é muito versátil. Você pode ver que ele é suporte, mas também é tanque. A D.Va continua de D.Va. Vai ser uma beleza. Bela bola! Bela bola! Isso aí, velho. É aquela... Faltou girar um pouco a tetinha ali. Não, eu falo isso. Eu falo isso no canal. O pessoal manda a bola no chão. A bola kica e vai pro além, assim. Você fala, olha o seu healing indo embora lá. Olha o healing do cara indo embora lá. Olha lá. Falou, bolinha! Falou! Esse aí não volta. Olha lá, tira a vida inteira da D.Va já. Olha lá. E a D.Va dos caras também é doido. Tem algum motivo pra essa moda tá no lado oposto? Nenhum. Nenhum. Olha só. Todo mundo miadaço lá, velho. Todo mundo... E ele vai dando dano! Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Ah, não, mamífero. Ele podia... Olha lá. Ele podia ter dado dash ali, curado o reinhard dele, que nada. Vou capar o ponto, porra. Objetivo. O cara quer jogar o objetivo. Brother, você é prata, velho. Não tem a mínima condição, velho. É um uso completamente aleatório das skills. É um tanque mais biruta que o outro. O cara ainda tá com todos os skills, todos os golds, todas as medalhinhas, tipo... Não significa muito, mas quando você é suporte, significa. Quer dizer que ninguém está fazendo trabalho. Ninguém está fazendo trabalho. O cara tá... Deus do céu, que bagunça, velho. Olha lá, tá com uma orb e foda-se, né? Tipo, mano, essa orb é que tome conta. A orb rila e eu dou dano, exatamente. Ela com a licença, full dano, full dano. Ele tem uma simetra ali, é isso? Não, o que é aquilo ali? É uma simetra. Olha o trekin, olha o trekin. Ó. Levou dois... Nossa, Deus do céu. Agora ele deve estar falando no voice. Fiz meu trabalho, vocês se virem. Matei o meu. É, essa... Isso é muito... Isso é muito... É... Matei o meu é ótimo. E o time dele tá passando mal ali, ó. Acho que eles não vão pegar. Meu Deus. Ah, não. Tô capando, tô capando. Você que tá jogando a ranqueada no console e que tá morrendo porque não tem cura, esse é o rapaz que tá jogando com você. Esse animalzinho aqui de tetas, ele é que tá te curando. Na verdade, olha lá. Agora que tá todo mundo full, ele cura. Só pra fingir, né? Tem que dar uma enganada. Nossa. Ele deu um beijo ali, ele viu o Fire Strike vindo e falou, eu quero. Acabeceou. Nossa, enfiou a cara na frente mesmo. Detalhe que a May dele pegou e fudeu ele ali também, né? A May dele falou, não, você vai morrer. Você vai ficar sozinho aí na frente, não tá curando ninguém. Olha onde é que tá a D.Va de novo. Senhor Mamífero, é... Tá. Assim, a prioridade do seu personagem é a cura. Você é um suporte, você tem que manter o pessoal vivo e bem, tá? E ultar, enfim... Contestar quem pode ser contestado. Ai, se auto destruiu e machucou. É, aí já não tem mais fight. Mas quando você tem um tanque como a D.Va, que tá lá na puta que pariu... Cara, você simplesmente tem a... Você tem a obrigação de abrir o microfone e falar assim, D.Va... Isso aí já não é minha responsa, brother. Eu tô fazendo o meu trabalho, mas... Olha o que você tá fazendo, brother. O pessoal não tem muita noção de jogo, né? Não, nenhuma. Isso é prata, Lico. Isso é prata. Isso é prata, mano. Isso é prata. Não é possível. Não é possível. Olha só, velho. Olha lá, olha lá. Full coalescência. Aí sim... Ah, pega... Nossa, essa moira aí podia pegar o DPS do time e falar assim... Brother, pega um suporte que eu tô dando dano. É lógico. É lógico. Troca esse soldado aí. Pega um... Pega uma Mercy. Pega um Zenyatta e... Que a Mercy você não precisa muito mirar na tetinha, né? Você pega o raio, põe o raio e fica lá de boa. É mais tranquilo. É, detalhe também que ele tem um soldado no time dele contra um monte de tanque. Contra a Reinhardt, a Brigitte. O soldado não deve estar fazendo quase nada. Não está fazendo absolutamente nada. Porque olha só. 9 mil de... Olha lá, está com 4 medalhas de ouro, hein? Está, God. Tempo de objetivo. Melhor moeda DPS do meu bairro. A Diva está no Funko ali. É, não tem voice chat. Não tem voice chat. No console tem voice chat. Tem algumas pessoas que usam fone. Ele está mandando comando de... De... Juntar, né? Juntar, juntar. A grupa. Olha que bola mais louca. Acho que ele calculou a hipotenusa aí. Acho que ele vai bater lá em cima e vai descer. Ô mamífero, quando você calcula essa hipotenusa e joga a bola para cima, o seu dano está indo embora, brother. Né? Ah, colocou a bolinha ali na salinha. Tinha alguém ali. Ali foi a maldade. Ali teve maldade, mas olha só essa mão. Vai rolar um x1 de boira, hein? Vai rolar um x1. É, mas teve ajuda da Diva deles. Teve ajuda. Mas é muito... Diva deles também é DPS. Dá pra ver que... Acho que é moda nesse jogo aí. É muito engage sozinho. Composição que não faz sentido. Diva louca. Mói da DPS. Não é... Não é ouro. Não é acima de ouro. Não é. Não é líquido. O que você acha? O que você acha? É prata. Ó, não vem muito na minha, não, porque eu costumo dar as maiores cagadas do Overwatch do Pathfinder de Mal. Eu sou o que mais erra, sério. Eu falo uma merda. Tem que ir. Olha lá, agora tá tentando curar, hein? Agora tá... O Tonelo, quando o Tonelo participou, ele acertou até o SR, brother. Acertou o nível e o SR. Falou assim... Acertou o número? O platina é 2,600. O cara era... 2,600. Sem brincadeira, velho. Isso aí eu não acerto nunca, nem pensei. É, passou o Ryan ali, que beleza. Olha só, velho. Ele tipo, foda-se, meu Ryan foi embora. Opa, opa. Isso aí não vai, não vai ficar certo. Ele gastou, ele sempre gasta o cooldown dele pra avançar. Pra avançar. Ih, essa bomba em... Não, teve barreira da Mei, foi bem defendida. Ah, isso aqui tá com carinha de hold ali no segundo ponto, mas... A D.Va morreu. É, vem voltando por um, ó. O Ryan já tá dando engage lá, sendo que só tem... Não, pelo menos essa consciência ele até tem, ó. Tá falando a Groups, é a Groups. A Groups, é a Groups, mas o pessoal tá lá no choco, dando a cara. Passando escudo, tomando teco. Nossa. Aí gastam a transcendência antes da brilho. E passou o Reinaldo longe. Aí você pergunta pro irmãozinho. Migo, você já jogou Loelo no Overwatch? Já criou uma conta nova? Cara, eu tenho uma conta que eu jogo no Platina com a minha namorada. No Platina. Mas mais baixo ainda. Mais baixo não, cara. Já participou de jogos assim? Adoraria. 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 Porque do jeito que você tá rindo aí, você tá se divertindo, eu vejo isso aqui todo dia, mas pra vocês... Nossa, muito bom isso, cara. Nossa, o cara sozinho no ponto, velho. Aí fudeu que tem medo. Fala louco, gastou o dash pra entrar de novo. Aí não tem como sair, aí fudeu. Não tem como sair. Não tem como sair, querido. Não sou eu que tô falando, é o Lico. Se o Lico tá falando que você tá gastando o dash pra entrar, você fala assim, caralho, eu vou respeitar. Também, ó, uma dica aqui. Quando você ouviu o pneu do Junk Rat, a primeira reação, você entrou em choque, pá, gastou o dash e foi se esconder. Pega e guarda, mano. Quando você vê que o pneu vai estourar na tua cara, você usa. Aí você vai ficar... Aí sim. Aí sim. Cara, você tem noção da emoção da pessoa que mandou esse vídeo pro quadro? Tipo assim, Liqueira tá analisando o meu jogo. Liqueira falou que eu sou prata. O cara vai ficar lindo, entendeu? Olha lá, se ele for bronze, ele vai ficar feliz. Se ele for ouro, ele vai ficar pôr. Não, ele vai ficar feliz do mesmo jeito. Ele vai ficar feliz do mesmo jeito. Ele vai ficar feliz do mesmo jeito de falar assim, Liqueira me assistiu, brother. Liqueira no Classification Animal foi lá, me classificou, me colocou na prateleira direitinho. Isso aqui é um prata. É de... E o... Assim, tirando uma ligeira alteração na mecânica, o ouro, o prata e o bronze são assim, são meio amálgamas, tá ligado? Isso aqui é uma bagunça ali. Porra. Como é que eu classifico isso aqui? A tela vai ficar preta, a gente pausa o vídeo pra gente considerar, ok? Pronto, pausa. Espaço. Pausei. E aí então, Ogro e Lico conseguiram classificar pra dar mesmo. Então, é... Tanques completamente sem noção. Fora da casinha. Fora da casinha. Essa é a maldade que eu uso. Porque às vezes o cara tem uma mecânica boa, mas sei lá porque matchmaking da Blizzard coloca ele numa partida melhor ou pior, é difícil. Então, eu tento dar aquela visualizada em tudo. No time inteiro. Faz sentido. Diva... Começaram com o Triple Tank e a gente fala assim, pô, arrojado na composição, né? O pessoal mais baixo não vai fazer isso. A Diva completamente loucona de pedra. O tempo inteiro correndo longe, 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 longe do time. Completamente isolado. Um versus seis. O Reinaldo dando uns dash absurdos, indo sozinho. Time respawnando um por um e indo pra porrada e morrendo um por um. Aí você acaba ultando, igual o Zenyatta fez ali, Transcendência, pra salvar três. Né? Um engage com três pessoas. Um engage com três pessoas. Um zutis sem nexo nenhum. O Lúcio usando barreira de som sozinho, porque tomou nevasca sozinho, né? Em vez de usar o Speed Boost, sair, não. Eu vou usar minha barreira de som. Vou congelar aqui, tô safe. Então, assim, e a mecânica? Assim, o Moira é ok, mas algumas decisões ali de lançar a bola completamente torto, indo pro espaço, assim. Você tá jogando seu dano fora, brother. Você tá jogando sua cura fora, né? Dashes extremamente agressivos. Você completamente longe do seu time, do seu tanque, indo pra cima, fazendo a front line sozinho. Tipo, não. Não! Pra mim é prata, Lilo. Pra mim é prata. Eu vou com você. Eu queria dar o benefício da dúvida de ir no ouro, mas eu tava pensando aqui. Eu falei, mano, o cara passou 90% do jogo dando dano, velho. O boneco dele é suporte. Então, acho que eu vou no prata também. Vai no prata mais alto ou menos alto? Não, prata... 1,800, vai. Quase ouro, 1,800. 1,900 aqui pra mim. 3, 2, 1, despausa. Vamos ver quem é esse nome. Nossa, tô curioso. RCF. O nosso querido Rodrigo. Olá, Rodrigo. Muito obrigado por participar. 1,900! Carro! Carro! Fomos bem, fomos bem pra caralho, Lico. Fomos muito bem, velho. Você matou. Você matou. Acabou com o jogo. Ah, velho, mas assim, 100 pontos, 200 pontos de distância. Cara, né? A gente tem um espectro enorme pra analisar. Fomos muito bem. Ah, você que está assistindo no YouTube. Que orgulho. Não, velho, foi foda. Você que está assistindo no YouTube, gostou, dá o seu like, se inscreva. Não deixe de mostrar pros amigos. A participação do Lico é muito especial aqui. Liqueira, como é que o pessoal faz pra entrar em contato? Quem quer mandar uma mensagem, quem quer mandar um apoio, quem quer assistir os seus jogos na Overwatch Contenders, como é que faz pra te encontrar na internet? Então, pessoal, se vocês quiserem acompanhar aí, meu time está jogando. Agora a gente vai jogar as quartas de final, se a gente passar as semis e etc. Tamo bem confiantes. É só entrar lá no Twitter, arroba LiqueiraOda. E também o do meu time é arroba Bezzi de ToyHars. Mas se você entrar no meu lá, você vai ver na minha descrição lá, que tem lá bonitinho. E muito obrigado pelo convite, deixa ser genial isso aqui. Que quero muito parecer de novo, porque, mano, é muito bom, cara, é muito bom. Demorou. Espero que vocês todos tenham gostado. Deixem aí no comentário qual foi o elo que vocês que assistiram deram pra esse animalzinho. Porque eu e o Liqueira, a gente regaçou aqui. Então, um grande beijo do Deste. Sem roubar, hein? Sem roubar. O elo? Sem roubar. Não, o pessoal escreve direitinho. Eles já sabem, já está todo mundo treinado. Que da hora, mano. Beijo do Deste. Beijo do Lico. Até a próxima. Olá, nerdinhos. Sejam todos os entusiastas do Classifica Este Animal. É o seguinte. Pra participar do quadro, o Classifica Este Animal é muito simples. Grave uma partida ranqueada sua, completa, na melhor qualidade que você conseguir. Upe essa partida pro YouTube. Como não listado, jogue essa partida pro seu canal no YouTube. Mande o link do vídeo para um dos nossos editores. O Speed, o Speed, o Dante, a Pri, os alias deles no Discord estão aqui. Então, entre no Discord e mande pra um dos nossos editores. Juntamente com o seu nick, o seu SR e se você é sub ou membro no Twitch ou no YouTube. Isso vai te dar prioridade. Tem muita gente querendo participar do Classifica Este Animal. Se você gosta do quadro e ainda não é sub na Twitch ou membro no YouTube, torne-se. Custa R$8,00. Ok? Então, é o seguinte. Esses vídeos serão editados. Esses vídeos têm uma fila. Novamente falando da prioridade pra membros e subs. E, em breve, nos vemos no Classifica Este Animal. Ok? Grande beijo pra vocês. Eu espero que vocês gravem em breve suas partidas e enviem pra nós pra serem classificados. Pelo Ogro e por um convidado. Nos vemos. Grande beijo do Deste e até a próxima.